A Caixa Econômica Federal segue com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro, que a repórter Cláudia Boiunga conta pra gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Ana. Vão receber o benefício hoje quase 7 milhões de trabalhadores nascidos em setembro e outubro. Nesse grupo, tem gente da terceira parcela, da segunda, e que está recebendo o auxílio emergencial pela primeira vez. É importante lembrar que o dinheiro fica disponível na conta digital. Então, ele pode ser usado para fazer compras e pagar boletos, mas não pode ser sacado ainda. O saque vai ser liberado no dia 18 de julho, também de acordo com a data de nascimento do trabalhador. A gente falou aqui no Brasil em Dia do prazo final para o cadastro no auxílio que terminou à meia-noite de ontem. A Caixa garantiu que quem tiver o benefício aprovado vai receber as cinco parcelas a que tem direito. Vamos ouvir. É bom sempre lembrar que a Caixa é responsável pelo pagamento do auxílio. Quem faz a análise é a Dataprev, que é uma empresa do Governo Federal de Tecnologia. A Dataprev analisa e tem a homologação do Ministério da Cidadania. Assim que esses dois órgãos do Governo Federal reportam para a Caixa o resultado, a gente inicia imediatamente os procedimentos de pagamento. Então, fica tranquilo que quem fez o cadastramento até meia-noite do dia 2 de julho, terá sim o seu cadastro analisado e, sendo considerado apto, terá as cinco parcelas pagas de acordo com o calendário a ser divulgado pelo Ministério da Cidadania. O auxílio emergencial já beneficiou quase 65 milhões de pessoas, um total de 112 bilhões e meio de reais injetados na economia. Ana? Obrigada pelas informações e bom trabalho, Cláudia. Despesas com cartórios e o imposto para o registro de imóveis do ITBI serão incluídas em financiamentos feitos pela Caixa Econômica e as exigências feitas às construtoras também vão ser flexibilizadas. A notícia veio em boa hora para o Vinícius, de Brasília, que está tentando comprar a primeira casa. Esse valor do ITBI que tem que ser pago nos cartórios é um valor alto e desembolsar isso à vista é muito difícil. A medida também reduz a burocracia para a aquisição da casa própria. Em 14 estados, o registro do imóvel vai poder ser feito eletronicamente, a partir de 13 de julho. A expectativa é reduzir em 40 dias o prazo para a finalização do contrato. Nós queremos sempre ajudar a população e essa daqui já era uma medida madura para ser tomada, mas havia algumas discussões e realmente a pandemia acabou acelerando tomadas de decisões. De acordo com a Caixa Econômica, somente neste ano, os novos compradores vão deixar de desembolsar imediatamente R$ 2,5 bilhões com a inclusão dos custos do registro do imóvel no financiamento habitacional. O Banco Público também flexibilizou exigências feitas às construtoras para o início do financiamento de novos empreendimentos. Essa redução, tanto do percentual de comercialização como do percentual de obras, são medidas importantes que vão antecipar obras. Então, esse comportamento que nós temos visto no CAGED, onde a construção tem sido destacada pela menor perda de emprego, essas medidas permitem imaginar que esse comportamento vai se manter ou até, quem sabe, trazer a construção para um número positivo. Obrigado. Obrigado.